Peraí, 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 puti, aqui ó, essa mulher aqui ó, essa mulher aqui ó E morreu E essa aqui, essa aqui? Erro feio, erro feio, erro rude Tava no fluxo, avistei a putinha no grau Sabe o que ela quer? Um soco, um soco Ela quer soco Soco, soco Porra, meu coelhinho bate sozinho Tava no fluxo, avistei a putinha no grau Sabe o que ela quer? Explosão Ih, tá, eu achei que não caiu da máscara De novo não Não Não, Charlito Ah não, ele tá aqui ainda, ele ficou de boa, ele ficou de boa, vem Não mata não, vamos, vai ó Esse gosta de trabalhar É assim que o Brasil precisa O menino explode Acaba com a vida Esse menino ali é um menino exemplar É um menino que gosta do trabalho dele É um menino Foda-se Tá vindo a polícia aí Você chamou a polícia pra alguém? Eu não, eu não Me protege Ah Fica nele Pronto, ele vai no tiro, velho Meu Deus Espera com a TV Corre Corre Ele ainda tá atrás de mim, velho Que bosta, sai Ah não, mas ele tá de boa, ele tá de boa agora Ele só vai embora Eu vou ficar travando a porta deles aqui Ah porra Porra Eu não fiz nada Ah filha da puta O cara me matou, mano Se fodeu Eu quero fazer um joaquim por de máscara Vamos fazer um joaquim por de máscara? Vamos Vem, ó Não sei Mas assim, ó Um se esconde aqui atrás Certo? E o outro fica na frente assim Aí a gente Escolhe uma máscara Pra ganhar do outro Tipo pedra, papel e tesoura Aí a gente faz, sei lá Tipo, sei lá Tem uma coruja e tem um gato O gato ganha da coruja, tá ligado? Por razões óbvias Certo? Cadê você? Ó, então vai, ó O porco, a caveira e o macaco Mas eu não tenho nem o porco, nem a caveira, nem o macaco Deixa eu comprar então Porco, caveira e macaco, né? É, o porco Hum O porco O porco O porco O porco O porco ganha da caveira A caveira ganha do macaco E o macaco ganha do porco O porco ganha da caveira Porque a caveira tem medo do porco E a caveira ganha do macaco Porque o macaco Tem medo da caveira Tem medo da caveira E o macaco ganha do porco Porque o porco O porco é estuprado pelo macaco Todo dia na selva Então fechou, bora Então vai Você tá pronto? Quem vai esconder ali atrás? Vai, eu vou ser escondido lá atrás Que eu não sei qual que você vai escolher Peraí, deixa eu escolher minha máscara Aí a gente conta até três e aparece É, mas você não pode Um, dois, três Você não pode ter que máscara eu tô usando aí, né? Seu merda Pera Não, eu tô escondido aqui, tô escondido Você também Vai, sem trapacear Eu tô gravando, porra As pessoas vão ver se eu trapacear Vai, 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 vai Um, dois, três e Ah, ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Não Não, o macaco ganha do porco Ah, é, o macaco estupra o porco Tá, pera Então vai Então para Para, não Não, eu ganhei Não, não Eu virei seu porquinho de abate Vai tomar no cu Peraí, peraí Eu tô no final da rua aqui Eu vou escolher uma Vai, já vem, já vem prontinho Já vem prontinho Que eu tô aqui não vendo bagulho de máscara Ready for abate Aí Peraí, peraí Não, 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 não Não aparece não Não aparece não Mas eu não escolhi Tá, desculpa Ó, vamos se encontrar No meio da rua ali, tá bom? Vai Não O que que você pôs, mano? Eu sou Não, pera, pera Sabe por que que eu sou o gato? Não, não, não Não, vem cá Eu tenho que te explicar o porquê Não, você tá trapaceando Não Porque o gato come todos Não, não Não é por causa disso Vem cá É por quê? Vem cá, vem cá Ó, olha bem perto de mim Olha bem no meu olho Aí, aí me fala Que animal que eu sou Ah, vai se fuder? É sério Que animal que eu sou É sério, é sério Você é um felino Não, não Não é isso Não, não Não, outro nome de felino Você é um siamês Ah, filha da puta Não, esse gato nem é siamês Ele é um persa Mas não Você é um persa Filha da puta Eu, o que que eu sou Que bicho que eu sou Eu não sou um persa O persa é minha raça Você, deixa eu olhar bem na sua cara Vai Você, você é um bicho morto Filha da puta Não, não Que te bate com o sapato O gato tem sete vidas Que te bate com o sapato aqui, ó É o gato Não, nossa, sério Não assistiu chaves, filha da puta Eu assistia quando eu tinha 10 anos O porco 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 o porco, o porco o porco, o porco e aí manos são duas horas da manhã já mas eu acabei de editar esse vídeo, eu tô desde as onze editando ele, sim, é um vídeo de cinco minutos, eu demorei tipo três horas pra editar, é muito mas na verdade a parada é porque era uma gravação muito grande, era uma gravação de quase meia hora e eu transformei ela nessa nata no creme de la creme da gravação no melhor aí que foi que eu consegui dessa brincadeira besta que eu fiz com o Drizz a gente tava aqui com o tempo gravando e saiu, e eu achei interessante e na verdade quem motivou isso pra que eu tentasse trazer uns vídeos com foco mais no humor não tanto na corrida, no conteúdo mas mais na brincadeira, extrair algo mais profundo do game obviamente que não vai ser um novo padrão do canal, quer dizer, eu não sei, vai depender claramente da demanda de vocês mas quem me motivou muito nesse final de semana, quem acompanhou os vlogs aí viu, foi o Coelho Terror e eles falaram pra mim que mano pra eu investir nesse lado do humor também e tal continuar no meu foco, obviamente mas sempre tentar inovar sempre tentar me esforçar pra trazer o máximo de conteúdo pra vocês eu não sou o melhor editor possível enfim, mas foi os mais que me motivaram a trazer esse tipo de conteúdo e eu tô muito feliz eu já assisti umas 4 vezes aqui só enquanto eu editei e cara, foi muito foda então assim, eu espero que tenham gostado se você gostou, eu conto muito com o seu joinha mano, compartilha muito tipo, manda pros seus amigos pessoas às vezes que já conhecem até o canal mas que não acessam há um tempo manda pra ele fala, meu, olha o Patife ele deu uma renovada e tal se liga, vê o que você acha desse vídeo é muito importante pra mim e também o seu comentário, beleza? galera, comentem deixem suas opiniões eu sempre leio eu sempre levo em consideração, beleza? então muito obrigado pelo apoio de vocês com o canal no geral são recordes atrás de recordes sendo batido e eu tô muito feliz com o resultado não poderia estar sendo melhor, beleza? então é isso aí, se você gostou, avalie eu pretendo trazer mais desse tipo de zoeira porque eu acho que é bacana e eu me divirto muito fazendo como vocês puderam ver no gameplay então é isso aí cadê? continência prepara aí, moleque vai, vai, vai rapidão aí, ó só eu e você aqui, ó é nosso esqueminha é nosso segredo, entendeu? prepara aqui a continência preparou até a próxima e valeu!